Esse papa aqui é foda, olha escuta o que eu te digo Essa mulher gostosa é chigatada mega rei Essa mulher gostosa é chigatada mega rei Essa mulher gostosa é chigatada mega rei Com elas não tem frescura, preste atenção e não se esquece Quando solta o tambor a Carol desce, desce, desce Quando solta o tambor a japa desce, desce, desce Quando solta o tambor a Gabi desce, desce, desce Essa gata da mega rei, olha eu vou te falar A Juliana desce, desce, só pra te instigar A Larissa desce, desce, só pra te instigar A Thaís desce, desce, só pra te instigar A Letícia desce, desce, só pra te instigar A Rai desce, desce, só pra te instigar Escuta o meu papo, escuta o que eu te digo Essa mulher gostosa é chigatada mega rei Escuta o meu papo, escuta o que eu te digo Essa mulher gostosa é chigatada mega rei Essa mulher gostosa é chigatada mega rei Com elas não tem frescura, presta tensão e não se esquece Quando solta o tambor a Carol desce, desce, desce Quando solta o tambor a Japa desce, desce, desce Quando solta o tambor a Gabi desce, desce, desce Essa gata da mega rei, olha eu vou te falar A Juliana desce, desce, só pra te instigar A Larissa desce, desce, só pra te instigar A Thaís desce, desce, só pra te instigar A Letícia desce, desce, só pra te instigar A Rai desce, desce, só pra te instigar Escuta o meu papo, escuta o que eu te digo É só mulher gostosa, é de gata da Mega Rio Escuta o meu papo, escuta o que eu te digo É só mulher gostosa, é de gata da Mega Rio De gata, só pra você piranha É só mulher gostosa